Você tá sofrendo com porcentagem pra PMC arar? Então não perde, cara, porque esse quiz vai te ajudar absurdamente de um jeito direto ao ponto pra tu não errar. Então vamos lá, começar. Olha só, galera, se liga! Sempre que você for começar uma questão, o que você vai usar no método MPP? O método dos 50. Calma, se você é novo aqui, não tem problema, eu vou te falar o que é o método dos 50. O método dos 50 é a primeira técnica do método MPP, que é o método que nós desenvolvemos, onde você aprende a interpretar qualquer questão. Então vem comigo, deixa eu fazer a divisória aqui, que eu tenho os meus toques, né? Então vem, João comprou um computador por 4.500, ó, 4.500, vai subliando. Isso que é o método dos 50, você vai subliando, e por que o nome é método dos 50? Porque só de ler você já resolve 50% da questão. Vamos ser sinceros, uma vez que você interpreta, você tem pelo menos 50% dela na mão, correto? Então 4.500. Depois de um tempo de uso, ele decidiu vender o computador para Lucas por 77% do preço que pagou. Então o Lucas vai pagar 77% de 4.500. Qual é o valor que Lucas pagou pelo computador de João? E você, meu Deus! Como é que eu faço isso, Renato? Calma, amor, por favor. Olha só, se liga. Gente, primeira coisa, o método dos 50 aí, 77% do preço. Opa, como é que você sabe que o problema é porcentagem? Aparece, e anota que eu vou falar que é muito poderoso. Ou aparece no texto, ou aparece na resposta, tá legal? Então vamos lá, o João comprou o computador, vou botar aqui, ó, bem detalhado para você não errar. O João comprou por 4.500. Primeira informação. Beleza? Você sublinha, volta e separa. Já sabe que é porcentagem. Ele decidiu vender o computador para Lucas por 77% do preço que pagou. Então o Lucas vai pagar 77% de 4.500. Concorda comigo? Por quê? É 77% do preço que o Lucas pagou. Se o Lucas pagou 4.500, é 77% de 4.500. Beleza? Aí ele quer saber qual o preço que o Lucas pagou, né? Que é o preço do Lucas. Então, para achar o preço quanto o Lucas pagou, você deve achar 77% de 4.500. E aí, família? 77% de 4.500. Família, eu coloquei uma aula aqui na descrição para você assistir depois dessa, onde eu ensino passo a passo para você fazer essas contas aqui rapidamente. Mas eu vou te ensinar. Pessoal, se você quer encontrar 77% de 4.500, sempre ou só toda vez, só toda vez que tu quiser 77, 67, 17, 37, 24, 23, sabe o que você faz? Multiplica. Anota aí, anota aí. Eu não vou escrever, porque eu sei que você vai assistir a essa aula que eu botei aqui na descrição. Multiplica e volta duas casas. Então, como é que fica? 77 77 vezes 4.500. Você vai multiplicar 77 por 4.500. Malandramente, o que é que tu vai fazer, família? Você vai fazer 77 vezes 45. 77 vezes 45 dá 3.465. E aí, tu vai botar dois zeros no final. Beleza? Olha, eu multipliquei. Agora eu tenho que voltar duas casas. Uma, duas. Então, como é que fica isso daí? Fica 3.465. Acabou. Essa é a minha resposta. 3.465. Gabarito Letra A de I Love o método MPP. E aí? Te ajudei com essa questão? Comenta aqui como essa questão te ajudou. Tá? Fica ligado, porque toda segunda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, se tu não segue ainda, segue a matemática para passar. Tá? Toda segunda e quarta vai a questão do quiz e terça e quinta tem a correção aqui no YouTube e também no Instagram. Beleza? Tamo juntão, galera. Então, comenta aí como essa aula te ajudou. Se você não está inscrito, ainda no nosso canal, o que é isso, cara? Clica aqui, inscreva-se para ter acesso a conteúdos como esse. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!